Salve meus amigos, mais um podcast tal que Hugo, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, ah, eu tenho que falar primeiro dos patrocinadores, é o nosso grau técnico, está aqui o grau técnico para você, grau técnico, você entra nesse site que eu vou dizer para você agora, pense no futuro.com, porque você tem que entrar no site pense no futuro.com, para ganhar desconto na matrícula 50%, ganhar material didático grátis, você vai lá em cadastro, ok, lá em cadastro e faz o seguinte, arrasta e tem cupom de desconto, nesse cupom de desconto você tem que digitar Hugo 10, ok, Hugo 10, aí você se cadastra e ganha todas essas promoções e oportunidades que eu estou falando para você, o site é pense no futuro.com, está aqui, grau técnico, e também quero falar da Lafite, ah, rapa, deixa eu pegar a camisa aqui, opa, ai, caiu aqui, essa camisa aqui o Jotinha vai levar um aqui, está aqui, está aqui, ó, a nossa camisa do tal que Hugo aqui, a Lafite produzindo com o melhor atendimento, tem, preste atenção, tem camisetas personalizadas, brindes como caneta, chaveiro, caneca e todo o serviço gráfico aqui na Lafite, gráfico e estamparia, você pode ligar para 3326-2344, vou repetir, 3326-2344, você liga para a Lafite agora, diz que está vendo o podcast do tal que Hugo e ganha uma promoção maravilhosa, um descontinho lá, está aqui a camisa do tal que Hugo, que eu vou fazer uma promoção, vou fazer promoção, e também, olha, chegamos com gente nova aqui hoje, olha quem está aqui com a gente, gente, baterias LR, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil, gente, 90 anos no mercado, vê que coisa louca, é a única bateria que dura 3 vezes mais e tem 2 anos de garantia, e tem o que? Seguro 24 horas para pane elétrica, por exemplo, você comprou a sua bateria LA, botou no seu carro, você teve uma pane elétrica, você liga para a LA, o telefone, vou dizer daqui a pouquinho, e o reboque vai pegar o seu carro, vê que coisa, você tem mais 2 anos de garantia, e outra, a LA está presente em mais de 40 fabricantes de automóveis, motocicletas e veículos comerciais, a mercantil Baterias, representante da LA, tem na Avenida Recife, Cabo de Santo Agostinho, Boa Viagem, Olinda e Camaragibe, e outra, você não precisa ir até a loja, você não vai até a loja para conhecer, mas você pode ligar para 81, código Recife, Pernambuco, 97102-2801, vou repetir, 97102-2801, liga para a LA, que a LA leva bateria para você na sua casa, ok? E fale com o consultor LA, está aqui, Baterias LA, um abraço ao Danilo da LA. Pô, falei para cacete, não falei? Hein, Jota? Bom demais. Bom demais, né? Mas tem que ser, né? Como é que a gente vai manter esse programa? Não tem que ter patrocinador? E essa bateria é boa demais, mano. A LA é dura para cacete, rapaz. E é o nosso parceiro aqui agora, chega mais pertinho, Jotinha, do nosso... Maravilha. Nos quatro cantos cheguei, e todo mundo chegou. Peraí, aí tem. Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar. Peraí que ainda tem outro aqui. Peraí, calma. O diabo louro faz cor na minha frente, com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira fazendo zoeira no meio da praça, quebrando vidraça, isso não se faz. Eita, Jota, me quis. Porra, Jotinha, que prazer ter contigo, estar contigo aqui nesse podcast. Eu sei que papo vai rolar pra cacete. Hoje tem muito papo. Eu estava falando com o Jotinha aqui. Jota Miklis, eu te conheço desde o Frevança. Justamente. Frevança, eu estou falando de 85, 86. Tu já tinha frevo nessa época? Quando eu estourei com o Alceu Valença cantando Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, menina, vamos nessa, que o frevo é bom demais. Mas eu venho de 1964, Hugo, uma pré-jovem guarda, quando eu gravei no Rio de Janeiro com o grupo vocal The Golden Boys, um compacto simples, cujo lado A trazia a versão dos Beatles, I Want to Hold Your Hand, Quero Afagar Tua Irmã, e o lado B era meu, Não Quero Que Chores, uma canção. E o Golden Boys nem era esse sucesso todo ainda, ninguém ainda conhecia. Então eu comecei aí em 64. Dois anos depois, 66, eu ganhei um festival que foi a grande sacada aqui no Recife, intitulado Uma Canção para o Recife, instituído pela prefeitura da cidade. Espera aí, essa história de Uma Canção para o Recife é aquela que eu ouço sempre no Geraldo Freire? Rádio, jornal, não sei o que, história que você estava no aeroporto? Ah, é. É essa a história? Justamente. É essa a canção? Ali foi uma coincidência. Conta aí, JP, quem não ouviu a rádio ainda, como é que foi isso? Um festival, Hugo, que foi instituído aqui em 1966, 66, em maio. Mas logo em seguida, teve uma pequena cheia, dia 30 de maio, teve uma cheia, e as inscrições foram suspensas. Caralho. Eu, de férias do trabalho, em junho, disse, vou ao Rio visitar papai e mamãe e meus irmãos que moravam lá em Caxias. Peguei um ônibus e fui para o Rio. Chegando no Rio, eu providencei a partitura com o maestro Jesus Kittim, da Rádio Nacional, através do meu tio Orlando Dias, que me apresentou. Eu cantei para ele, ele escrevendo. Aí disse, rapaz, que música linda, bota um festival aqui. Eu digo, não, rapaz, é um festival no Recife, uma canção para o Recife. E eu já estava com essa partitura na mão e as letras datilografadas. Quando, dez dias depois que eu estou no Rio, recebi um telegrama da minha namorada, me comunicando que as inscrições haviam sido reabertas, que já ia fechar no dia seguinte, Hugo. Olha que loucura. Putz, não tinha meio de comunicação nenhum. Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada, nada, nada. E agora? A única opção é ir para o aeroporto amanhã, logo cedo, e procurar quem vai para o Recife, que eu tinha que mandar para a rua Odorico Mendes, a rua do Clube das Paixas. Campo Grande. Em Campo Grande, onde morava a minha namorada. Aí meu pai acordava às quatro da manhã para ir pegar o trem, para que eu trabalho. Eu digo, olha, meu pai, me acorda que eu vou sair com você, porque eu vou para o aeroporto. Quatro da manhã eu me acordei com ele, pegamos o trem, ele desceu e continuei, peguei o ônibus. Sete da manhã eu estou entrando no aeroporto Santos Dumont, perguntando a um e a outro, quem vinha para o Recife. Caralho. Perguntando a um e a outro, de repente um garoto ouviu perguntar, aí disse, minha tia vai. Estava aquela senhora rodeada de parentes, a que eu perguntei, a senhora vai para o Recife, ele se voa. Qual é o bairro que a senhora vai? Ela disse, vou para Campo Grande. Puta, que loucura. Coisa de Deus, hein? Coisa de Deus, cara. Como é que pode, né, rapaz? Até hoje eu imagino como é que acontece isso. Quando eu ouço isso na Rádio Jornal, eu arrepio toda hora, pô. Rapaz, eu disse, olha, é um festival que encerra-se hoje às quatro horas da tarde, e eu tenho que entregar essa música aqui na rua Aldorico Mendes, a rua do Clube das Paz. É assim, menino, eu moro na outra rua. Cara, qual é a música, vai, canta a música, qual é a música, conta a música. Ela veio num pinga-pinga da FAB, e eu ajudei ela a levar as malas até o meio da pista. O avião saiu por volta de oito horas, chegou aqui meio dia. Ela foi direto lá, olha, o rapaz estava perdido no aeroporto, mandou isso aqui. Meu cunhado correu para a Rua do Lima, para a TV Jornal. Eu fui o último a me inscrever. Que isso, qual é a música? Quinze dias depois, eu de volta ao Recife, eu fui lá sabendo. Olha, eu mandei uma música aqui, Recife Mendes Sol, queria saber se ela foi selecionada. O Contínuo abriu um livro bem grande e saiu, paginando. Foi. Aí disse, foi, está aqui, Recife Mendes Sol. Aí eu fui procurar saber quem ele ia defender, Marcos Aguiar. Bumba, meu boi, maracatu. Recife dos meus carnavais. Não vejo mais, sim, a mocinha. A luz de um lampião de gás. És primavera dos amores. Do horizonte és o arrebou. Vai madrugada serena. Traz delirante poema. Tá aqui, tá. Recife manhã de sol. Marcos Aguiar defendeu na competência. E foi a grande sacada. Concorrendo com os consagrados compositores daquele momento, Capiba, Nelson Ferreira, Ariano Suassuna, Luiz Bandeira, Aldemar Paiva, Solsfera e eu magro e liso, bicho. Ganhei na frente. E outra coisa, essa manhã de sol, inclusive você sabe que o esporte pegou esse manhã de sol para fazer aos domingos o baile de carnaval. Eu acho que sim, acho que foi. E depois foi regravado por Roberto Miller, Orlando Dias, Cristina Maral, vários blocos do Recife e mais recentemente Maria Bethânia, numa interpretação sublime. Eu ia falar agora isso. Logo, aí eu lancei um CD, Ásia do Frevo, onde eu juntei as grandes estrelas da MPB, inclusive ela. Aí depois do lançamento que eu fiz aqui no Recife, um grande show, ela veio fazer um show no Classe Hall. Aí me convidou para eu ir para o show dela. Chego lá, multidão tomou conta daquilo ali. Eu nem ia lá no Camarim. Aí telefonei para a empresária dela. Olha, diga a Maria... Ela encerrou com o Recife e foi um ano de sol, me fazendo uma homenagem. Aí eu telefonei para a empresária dela. Olha, diga a Maria Bethânia que eu estou muito agradecido pela homenagem que ela me fez. Ela disse, não senhor, ela estava esperando. Abriva o caminho para mim e eu entrei. E Jota, se tu fosse cardíaco, tu estava lascado. Rapaz, quando ela me viu, eu disse, Miquelis, que coisa linda você me deu. Deu linda você na sua interpretação sublime. Aí foi abraços e fotografia. Cara, beleza, mas Jota, Jota Miquelis, puta minha, tanta coisa para falar com o Jota que eu fiz. A minha cabeça está assim, ó. É, porque tu tem uma história, porra. 28 anos de idade e mais de 50 de estrada musical. Tem uma linda viva, velho. Uma linda viva, velho. Jota, e como é que tu te aproximou do Alceu Valença? Pronto, tu está numa vibe diferente. Recife Manhã de Sol, música mais romântica, aquela... Como é que foi a aproximação? Seu rapaz tem um cara, o Alceu Valença quer te conhecer. Como é que foi a parada? Tu e Alceu? Eu ganhei o festival em 66 e vim conhecer o Alceu pessoalmente por volta de 67, na casa da minha namorada, na Odorico Mendes, que estudava na mesma faculdade dele. Ela falava muito em Alceu Valença, que fazia direito. E eu já era conhecido como o autor da canção do Recife, né? E também com o Golden Boys. Uma noite eu cheguei na casa de Conceição Mirosa, minha namorada. Alceu estava lá para apanhar o Wilson e o Sinho, que foi o seu baterista também. O Wilson. Para tocar com ele. E Alceu, quando me viu, ficou espantado assim. Aí Mirosa me apresentou ao seu, apertamos a mão. E aí eu conheci, a gente ficou. Mas a gente só veio mesmo se identificar mesmo. Foi em 86. Depois de eu ter gravado, em 83, um LP cantando canções nordestinas, acompanhado pelo Quinteto Violado. Aí foi em 86, Hugo, com o estouro de Bom Demais, no gogó de Alceu Valença, que meu nome passou a fazer parte da cena carnavalesca. Sim. Alceu gravou em 85, por volta de setembro, outubro. E começou a tocar nas emissoras de rádio. Ao romper o ano, de 85 para 86, Alceu me telefonou de boa viagem da casa da mãe dele. Me quis estar ouvindo rádio. Eu já estava desde cedo ligado nas emissoras. E tu sabe que... Todas as emissoras tocando. O frevo madruga lá em São José. E sabia que eu trabalhava na raticidade nessa época. Depois em Olinda, na Praça do Jacaré. Bom demais, bom demais. Eu lembro quando a gente começou a rodar na raticidade, que a raticidade abriu. Porque a raticidade era uma rádio com música estrangeira na época. Cara, quando chegou Bom Demais na época, porra, bicho, era um pedido atrás do outro. Porra, bom demais, bom demais. Minha casa encheu de maestro atrás de partitura para tocar no carnaval. Foi uma loucura. Mas, Jota, teve uma resistência. O frevo, Hugo, o frevo que até então andava um tanto adormecido, de repente se popularizou na boca do povo, nas orquestras, nas ruas, nos clubes. Foi uma loucura. Mas, Jota, houve uma resistência na época do Bom Demais, quando houve Estouro. Eu lembro que houve alguns conservadores dizendo, porra, mas frevo não tem guitarra. Houve isso, Jota. Houve uma resistência pela tua renovação. Houve uma ciumeira tremenda, né? A palavra é essa. Uma ciumeira, porque o frevo que andava tão devagar, sem muita expressão, quando eu cheguei com a orquestra, o Silvio Valença com o Gogó cantando Bom Demais, aí bombou em todos os lugares, a loucura. Caraca, foi muito doideira aquilo. Foi, bom. Na quarta-feira de cinza, uma manhã chuvosa, o Jornal de Águia do Pernambu estampou. Carnaval foi bom demais. Caraca. Na quarta-feira de cinza. E naquela época não tinha nem o Marcoser ainda, né? Era só, não tinha o Marcoser ainda com aquela... Não, não. Não tinha o Marcoser ainda com... E você transitava... Só tinha a linda, praticamente. E você transitava nos quatro cantos, tranquilo. Eu me lembro que nós comemoramos nos quatro cantos, Bom Demais, em todos os bairros, eu e ao Silvio Valença, nas casas, ao Silvio não fazia carnaval, né? E foi aquela loucura. No ano seguinte, com o estouro de Me Segura Senão Eu Caio, aí hoje os quatro cantos estão uma coisa inviável, né? Me Segura Senão Eu Caio. Me Segura Senão Eu Caio. Me Segura Senão Eu Caio. Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, descendo calor. E na mistura colorida da massa, fui bater na praça a todo vapor. Eu descambei, passando pelos bares, tirei a menina e voei pelos ares. No pique do frevo, caí como um raio. Me Segura Senão Eu Caio. 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 E tem um detalhe, Hugo, eu faço questão de fazer... A introdução de uma obra musical é o cartão de visita. Uma introdução mais elaborada poderá derrubar uma grande obra. Então, todas as introduções, eu já dou prontinho. Eu já dou prontinho para o maestro arranjar. Quem, quem, poru, quem, quem, poru, cara, vudeira, vudeira. Ó, mas peraí, vamos fazer a cronologia. Estourou primeiro com... Ai, pelo amor de Deus. A primeira música que Estourou com o seu foi... Me Segura Senão... Não, foi? Bom demais. Bom demais. Bom demais, 86. 86. Aí depois veio... No ano seguinte, Me Segura Senão Eu Caio. Me Segura Senão Eu Caio. Aí, beleza, já... Eu estava... Eu lembro que... Tu já estava no orgasmo da música pernambucana. Já, já. Porra, todo mundo... J. Miquiles, homenageado no carnaval. O melhor autor de frevo dos últimos tempos. E depois disso, veio o quê? Vamos lá. Ah, depois de Me Segura Senão Eu Caio... Na cronologia. Aí o seu Valença disparou, né? Aí veio com... Um diabo louro faz cor na minha frente. Com cara de gente bonita demais. Chegou de bobeira fazendo zoeira no meio da praça. Quebrando vidraça. Isso não se faz. Tchum. Foi paranoico. Você vê que... Foi paranoico. A minha música é uma coisa cinematográfica, né? Porque tem início, meio e fim. Meio e fim, isso. Né isso? E aí o diabo louro bombou totalmente, pra gente. Agora, momento babado. Despertou a mercadologia de fantasias, que foi uma coisa louca. E renovou. De repente, os camelôs na rua vendendo tridente, bota, vendendo... E tudo. Tem uma cena aí, Hugo. Interessante com esse filme. Peraí, peraí, peraí. Jota. Momento fofoca. Momento fofoca. Cara, a modelo na época. Quando... Tu não tinha nada com ela, né? Era uma modelo. Era uma modelo. Tu não tinha nada com ela. Não namorava. Não, não. Conheceu no dia do... É. Eu fiz pra minha namorada, a Tiene Barros, né? Eu dizia, vem a cá, meu diabinho louro. Aí daí surgiu o filme. Mas aí é o seu... É. Contracenou com essa menina, né? É. Aí tu, opa... E fez um vídeo. Aí tem uma cena. Aí, Hugo. Bom demais, já bombado, estourado. A minha mulher, Tiene, a música inspiradora, foi pro centro da cidade. Amarrou o cabelo, botou um boné e foi pro centro da cidade. Quando ela foi atravessar a Dantas Barreto, vinha uma troça. Um diabo louro, vai escuro. Aí ela parou pra ver a troça passar. De repente, uma vendedora ambulante, uma senhora ao lado dela, se levantou. Começou a cantar euforicamente. Um diabo louro, vai escuro. Aí minha mulher olhou pra ela e disse, a senhora gosta muito desse frevo, não é? Ela disse, o quê? Pense na miséria que essa galega fez com o seu Valença pra ele fazer uma música dessa. Isso deve ser... O diabo. Filho de Lúcifer. Isso deve ser miserável. Isso deve ser tão chato, eu acho que botou até o tapete vermelho pra ela passar. E minha mulher saiu rindo. Pra você ver, a imaginação do povo é uma coisa fantástica, né? Eu adoro essa coisa, o sotaque do povo, a imaginação. Então, eu digo sempre, Hugo, que o difícil é fazer o fácil. O fácil é aquela música que você ouve pela primeira vez e sem querer já sai cantar do Orlando. É a música que vem do mercado de São José, do mercado da Engrosilhada, dos mercados, das feiras livres, das ruas. É o sotaque do povo. Eu gosto de ouvir a voz do povo, o sotaque do povo. Pra me inspirar e eu retribuir com música. Mas o teu frevo, onde que tu teve a imaginação? Jota Miquiles pra botar paranoico numa letra. Paranoico, fantástico, mágico. Me fez atento, sedento, elástico. Rapaz, isso parece... E fazendo misura na ponta do pé. Ao seu dia, se você não vai fazer misura, é com Miquiles mesmo. Misura. Eu tenho um macho que tá nessa fazendo misura na ponta do pé. Cara, e outra coisa, eu não sei se... Eu considero, a minha opinião, Alceu Valença, eu não vi nada igual ainda como artista de presença de palco. Nossa, a loucura. Ele não... O Valença é cruel. Eu considero... Eu chamo ele Gogó do Frevo. Pois é, eu considero o Alceu Valença pra mexer com a multidão, como ele faz no Marco Zero, faz em Olinda na casa dele, lá na janela. Eu tava contando a história do Freddie Mercury no Rock in Rio, que ele fazia... Nossa... Aí o povo... Alceu faz a mesma coisa. Cara, e o Alceu faz isso... Alceu nos quatro cantos... Me retrata Fred Mercury no palco, cara. Se você vê no YouTube, Alceu cantando, Me Segura-se no Caio, Vampira, que depois de Diabo Louro, aí eu vim com Vampira. Aí você vê... Às vezes, para mim, que diz como é que acontece a inspiração? Eu digo, chega de repente, espontaneamente, sem você contar. Vampira mesmo, eu estava na sacada, a gente se reuniu sábado no restaurante de Zinho Corrêa. No Morisco. No Morisco. No Morisco. Praça Dom Pedro. E num sábado desse, eu estava na sacada, e lá embaixo, na Praça São Pedro, a multidão esvoaçada no frevo. De repente, Hugo, eu observei uma fuliona dar um bote no cangote do fulião. Caíram os dois no chão. Ela se levantou e se foi embora. Quando ele se levantou e procurou, ela já estava longe. Aí eu concluí. Acabo de assistir um beijo de vampira. Me sentei à mesa, peguei a caneta... Lá mesmo. Me sentei à mesa, peguei uma caneta do Gasson e comecei a escrever. Levei um trote em plena multidão. Ela me deu um bote bem no meu cangote e me botou no chão. Naquele alvoroço, mordeu meu pescoço. Parece mentira. Aquele beijo foi um beijo de vampira. Mordeu, mordeu. Quase que me devora. Logo foi embora. Fiquei sem saber o seu telefone, seu nome agora. Vampira, cadê você? Tem, 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 né? Pode mudar. Tem, tem. Aí foi outro bombaço. Falei que ia render essa porra. A gente não falou que ia render esse negócio aqui. Foi um bombaço no Govão Delceu Valença. Isso tem que fazer quatro podcasts com esse cara. Um só não vai dar tempo, não. Ô, Mikit, tu já teve bloqueio para fazer música assim? Para dizer, porra, não estou sem criar. Já teve isso no momento da tua vida? Não, porque eu não me preocupo com isso, não. Eu acho que ela, quando chega, chega mesmo. Chega na hora certa, entendeu? A inspiração chega na hora. Cara, eu fico impressionado com isso, velho. A inspiração, ela chega espontaneamente. Caraca. Às vezes até eu dormindo, eu acordo em madrugada com uma mensagem melódica. Na cabeça me levanta e vou gravar para não esquecer. Caraca. No dia seguinte, eu concluo. Meu, caraca, velho. A música nasce assim. Mas hoje em dia, tu só é compositor de frevo? Depois de todos esses estrondos, todos esses sucessos? Não, eu comecei em 60... Realmente, eu comecei em 62 gravando um bolero com um cantor chamado Vitor Bacelar. Você me maltratou, me fez chorar. Em 62. Em 64 foi que eu gravei com o Golden Boys. Mas em 62 eu já havia gravado com esse cidadão. Tem a voz parecida com a de Francisco Alves, saudoso Francisco Alves. Francisco Alves. Mas aí, em 86, Novinho da Paraíba entrou cantando um forró meu que foi sucesso. Negar, nessa festa tão boa, vou ficar muito à toa. Se você não chegar, vem balançar, gostoso meu. Vem balançar. Depois, ferromenor. Elba gravou, não foi? Elba regravou Rodiavisa e gravou Lua Vadia. Lua da minha janela, singela Lua Vadia. Lua nova, lua cheia. E Dominguinhos gravou uma música minha em homenagem a Luiz Gonzaga. Estrela Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo, lembrei de Luiz, o rei do baião. E quando o fole da sanfona foi gemendo, a saudade foi doendo no meu coração. Olhei para o céu e vi uma estrela iluminando que nem balão. E aquela luz que prateava e derramava no sertão. Numa canção que não se apaga, era Gonzaga, rei do baião. Não, não. A fé, Marlinha. Eu quero falar de Chacrinha agora, velho. É. Eu quero falar de Chacrinha. É. E depois, Hugo, depois eu reuni num CD, Carnaval Brasileiro, às 22 mais, de Jota Miquiles. Depois do Asas do Frevo, não é? Vitor Santos. Meu neto, Vitor Santos. O cantor Pop, que está bombando aí. Filho do Louro. É, perdeu o pai, né? Lamentavelmente, está fazendo uns sete meses. Louro Santos. Ai, meu Deus do céu. Foi ídolo de todas as bandas. Foi. Com música gravada, com todas as bandas. Ô, Miquiles, o Orlando Dias era teu tio, né? Meu tio, Orlando Dias. Orlando Dias era teu tio, cara. E cantava, tu és a criatura mais linda, que os meus olhos já viram. Cacete. Adalto José Miquiles. Agora, Recife na Gol foi para o Chico César, né? O Chico César, esse Vinagot é uma questão interessante, Hugo. Eu acho que por volta de 1951, eu com oito anos de idade, morando num casebre, no bairro Ponte Parada, e eu dormia numa rede. Eu já deitado na rede para dormir, pegava no sono ouvindo o batuque assombroso do Maracatu de Dona Santa. Eu dormia até com medo. E eu acho que ali nasceu a inspiração que hoje me fez compor Recife na Gol. Gravado por Amelinha, Chico César, Naná Vasconcela, Elba Ramalho. O sol da aurora raiou na terra do capibaribe, do frevo e do maracatu, de baque virado, de todo encarnado, de todo azul. Nasceu da pedra salina, luanda estrela divina, Recife batendo tambor. Desaguando pela aurora, Recife senhora, de toda magia que o mar derramou. Dona Santa Feiticeira, Rainha Guerreira, Cântiga Negreira, Recife na Gol. Nago, Nago, Recife, Nago, 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 Recife, Nago, quem tem, 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 quem tem. Parceria com Edson Rodrigues, grande maestro Edson Rodrigues. Rode avisa, Edson. Nosso jornalista, maestro Edson Rodrigues. Chacrinha havia falecido, né? Chacrinha, vamos lá, aqui na estrada do Chacrinha. Eu posso ficar com esse aqui? É, é seu isso aqui. Ah, mentira, é mesmo? É seu, é. E essa aí? E aqui é o Asas do Forró, depois do Asas do Frego, o Asas do Forró, onde eu estou aqui na capa com a sanfona. A sanfona é minha porque eu tenho a nota fiscal, viu? Jota Miquiles, sua sanfona. E tu toca a sanfona? Não, mas eu tenho a nota fiscal. É minha. Deixa eu fazer aqui. O Jota Miquiles, na época que fumava, andava com uma caixa de fósforo. Toda hora que ele me encontrava, lá na TV Globo, na época, que ele chegava. Hugo, vê se ele pegava a caixinha de fósforo. Roda, roda, roda e avisa. Cara, Chacrinha. É, bicho. Tu conheceu Chacrinha? A Chacrinha havia falecido. Mas tu conheceu pessoalmente? Aí eu cheguei no conservatório, aí Edson veio ao meu encontro, Edson Rodrigues. E quis fazer homenagem à Chacrinha. Aí me mostrou um pedaço de letra que eu achei interessante. E eu disse, rapaz, que maravilha. Deixa comigo. Aí fui pra casa, no outro dia eu já mostrei prontinho a ele. Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar. O velho guerreiro sorrindo, subindo e subindo, foi pro céu brincar. Roda, roda, roda que a vida é um sonho que vai terminar. E o bom palhaço não chora e vai embora sem explicar. Quem, 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 quem vai querer abacaxi, banana e bacalhau? Olha a mãe do russo e a buzinada pra seu Nicolau. Quem, quem, quem vem reviver toda a alegria do seu carnaval? Alô, alô, Terezinha. Ai, que saudade do cassino do Chacrinha. E aí nasceu outro sucesso no gogó de Alceu Valença. E foi uma loucura, bicho. No Brasil inteiro. Teve momentos de emoção com esse frevo, Hugo. O nosso saudoso roqueiro Cazuza, de passagem aqui no Recife, na emissora de rádio, ouviu o frevo e chorou. Me disseram que ele chorou. Porque tem um verso que diz, Roda, roda que a vida é um sonho que vai terminar. E o bom palhaço não chora e vai embora sem explicar. Ele dizendo que o palhaço era ele que estava indo embora. Aí ele foi pra casa de Alceu, pedi pra Alceu cantar pra ele. Foi um momento interessante. Outro momento emocionante foi um monte de táxi. Me contou que quando eu vi pela primeira vez no táxi, ele chorou. Cara, mas essa música contagia, meu velho. Primeiro, Chacrinha, pernambucano. Gostava do Nordeste pra cacete. Eu conheci Chacrinha pessoalmente. Na TV Globo, ele gravava lá no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. E eu o conheci pessoalmente, cara. Um grande palhaço brasileiro ficou na história, né, velho? Alô, como é que tá lá? Como é que tá lá? Ele fazia, e o som, e o som? Eu digo, rapaz, o sol tá maravilhoso. Fez alguma coisa pro nosso Calunga? Fiz. Pro Calunga? Um homem da meia-noite desenhando o céu de Olinda. Descambando rua fora, atravessando o meu quintal. Madrugando na janela, acordando, mãe olinda. Homem da meia-noite anunciando o carnaval. Espelho doido que Nádia Maia canta, interpreta. Grande Nádia Maia. Maravilhosa. Nádia Maia entrou na cena carnavalesca com um espelho doido. Se tudo é luz, é brilho, é fantasia. Espelho doido de um sonho infernal. Um grande amor vivido na folia. Um sonho louco, amor de carnaval. Pra quem ficou de amor ferido, tá aí a vida inteira pra sonhar. Pro meu amor que anda sumido, eu tenho tanta coisa pra contar. Do homem da noite, da mulher do dia, virando a folia de pernas do ar. Dos pingos da chuva, do sol do sereno, do cheiro de ovo, do cheiro moreno. Onde eu linda, linda. Onde eu linda. Ô Miquiles, cara, qual foi o teu último sucesso no carnaval? Pra dizer, pô, quanto tempo a gente não tem uma música assim pra botar, pra atorar mesmo? É, porque acabaram ser as gravadoras, né? Não tem mais gravadoras, não tem mais nada. Mas a gente tem os streams, tem Spotify. Tu tá no Spotify, tudo? Nas tuas músicas, o Spotify. É, não corro muito atrás disso, não. Tem que usar essas plataformas, Jota. Espera as pessoas cantarem, né? É, cara, mas no Spotify, com certeza, cara. Se tu botar no Spotify, tu já tem um canal, tu já tem um site, tu tem site, alguma coisa? Só Instagram mesmo. Só Instagram. O teu Instagram, eu tô te seguindo aqui. Bora pedir pra galera seguir o Jota Miquiles aqui. Eu tô aqui com o teu Instagram aqui. Tem que bombar esse Instagram aqui, viu, Jotinha? Deixa eu ver aqui mais aqui. Cara, assim, como é que há direitos autorais? É CAD. Um negócio que eu vou mexer nessa ferida. Tu arrecada o suficiente pra viver? O autor é eternamente garfado, né, Hugo? Nos seus direitos autorais, né? É uma coisa incrível, bicho. O que é gratificante mesmo é você fazer a música na sua intimidade e ver um milhão de pessoas cantar no lugar da madrugada. Porque se for viver de direitos autorais... Mas tu tira todo mês alguma coisa? É, eu não tenho muito o que reclamar também, não. Porque... Sei. É. Agora tá parado por causa da pandemia, né? Mas, graças a Deus, a música tá aí na boca do povo, né? Certo. Agora vamos aumentar esse negócio aqui. Jota Miquiles. Então, vamos lá. É Jota Miquiles. Jota Miquiles. Jota Miquiles. Jota Miquiles com C-H-I. M-I-C-H-I-L-E-S. É L-E-S. Tem que seguir o Jota. Ó, tu tem uma foto aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, como é o seu. Quem pra você, Jota, interpreta depois de Alceu? Porque Alceu, pra mim, é o concorso. Né? Interpreta Frevo. Um grande intérprete de Frevo. É, tem um. Depois de Alceu, lógico. Alceu tá lá no ápice. Tá lá na pirâmide. No alto da pirâmide. Então, nós temos Geraldo Azevedo, né? Almir Ruxa aqui. André Almir, um dos constantes intérpretes dos meus frevos. Assim como André Rio, Gustavo Travasso. Gustavo Travasso. Adoro Gustavo Travasso. E tantos outros. Nono Germano. Marrom Brasileiro. Geraldo Azevedo. Nono Germano canta também os meus frevos. Nono Germano canta os meus frevos. Outro cantor maravilhoso, cara. Deixa eu ver aqui. Então, quem... Jota... Tem uma foto do Luiz Gonzaga. Chegaste a conhecer o Lula Gonzaga, o Sr. Luiz? Meu amigo, o Luiz Gonzaga. Caraca, eu também. Certa vez, estacionei o carro na Rua da Palma. Quando eu entrei ali no oitão da Mesbra, ele de bengala na mão. Ele disse, Sr. Luiz, o que é que você tá fazendo por aqui? Eu disse, ô, Miquiles. Eu vi ao seu, na RCA, gravando o seu frevo. Se referindo à Rode Avisa, né? Eu disse, e o senhor, quando é que vai gravar um frevo meu? Eu disse, eu tenho dado mais pra isso, Miquiles. Ô, Miquiles, você me faz um favor. Eu digo, agora mesmo. Você me leva na casa de Deuzuíta. Deuzuíta. Boa Viagem. Deuzuíta. Peguei ele pelo braço, voltei pro carro, bem devagarinho, botei ele no carro. E fui bem devagarinho pra Boa Viagem, instigando ele, cantando. Caramba. Uma pena não ter... Sem um gravador no carro. Não tinha nessa época assim, tanto fácil. Ele cantando e falando de Dominguinhos, que era o sucessor dele. Foi uma maravilha. Foi um momento alucinante esse, maravilhoso. Jota, esse teu legado. Tu vai deixar um legado? Quando eu vi ela, pela primeira vez, fiquei mais de um mês, só lembrando a boca dela. Ó, que cafuneia. Pensando no antigo, ia cá com o meu botão. Até sonhei que a mala ia e me doía o coração. Eu tô o que tô, tô pra dizer na cara dela. Meu amor, pontigela. Amo ela só pra mim. Ela é meu querubim, meu pinguim de geladeira. Vou falar namoro a ela, tomara que ela já queira. É meu querubim, meu pinguim de geladeira. Eu vou falar namoro a ela, tomara que ela já queira. Aí tem tigela, jaqueira, que é o bar. É, o amor cacofônico. Cacofônico. Quando eu vi ela, pela primeira vez. Fiquei mais de um mês só lembrando a boca dela. Tu vai botar eu a vi. Fica legal, pô. Pensando no itineria, cá com o meu botão. Até sonhei que a mala ia e me doía. Até sonhei que a mala ia e me doía o coração. É licença poética, meu filho. Você pode fazer isso. Vai eu fazer um frevo, botar a viera pro povo me meter o pau. Agora Jota Miquilis pode, meu velho. Jota, futuro. A Deus pertence. Vamos falar um pouco do futuro. Eu não gosto de imaginar muito, não. Eu vou levando a vida como ela... Sei. Como ela é e como é que eu devo enfrentar, não é? Sempre procurando andar na linha, não é? Ser correto com os amigos, ser honesto com as atitudes, com os afazeres, não é? Sei. E viver a vida alegremente, agradecer sempre a Deus, como eu agradeço diariamente. Quando eu me acordo, eu vou pro terraço, abro os braços e agradeço a Ele. Obrigado, paizinho, por mais essa manhã, por mais este dia. Que maravilha. Gratificado por ter três filhos maravilhosos. Michele Assunção, jornalista. Michele, maravilhosa. Da Fundarpe. Trabalhava no caderno Viver, tu lembra? Justamente. No Viver do Diário. No Diário, depois Jornal do Comércio. Jornal do Comércio. E hoje está na Fundarpe. Está na Fundarpe? É, na Fundarpe. Você tem... Gestora de comunicação. Massa, um abraço para Michele. Um César Mirquiles. César Mirquiles, flautista. 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 Geraldo Azevedo. Eu já vi saxofonista também, que eu já vi tocar saxofone. Produtor musical, né? Arranjador. E outra coisa. Produtor de Geraldo. Toca no Grande Encontro. Com Alceu, com Elba. Geraldo. E já foi parceiro também do nosso saudoso percussionista Naná Vasconcelos. Naná Vasconcelos. Fez muito arranjo para Naná Vasconcelos. Ele morou com o Naná em Nova Iorque, não morou? Foi. O César. Morou com o Naná. Tocou com as grandes férias em Nova Iorque. Eu sei disso. Fez muitos arranjos para Naná Vasconcelos. Hum. E os férias lá em Nova Iorque, ele tocou com todos eles. Esses caras, quando chegam aqui, já vai procurar ele. César Mirquiles. E ele é aquela simplicidade. O meu filho... Eu conheço demais. Eu conheci porrete, velho. Há uns 10 anos, ele chegou a tocar num show de Luiz Gonzaga. Foi. No Teatro Guararapes. Não, no Teatro Guararapes. No Teatro Guararapes. Foi Teatro Guararapes. Justamente. No Teatro Guararapes. Você se lembra, né? Lógico que eu lembro. Ô, bicho. César Mirquiles. Então, felicidade é isso aí, tudinho. O Diabolouro que está me telefonando aqui, a Etienne Barra, mandar um beijo para ela. Manda logo um beijo. É, um beijão para a Etienne Barra, o Diabolouro do meu frevo. Ainda, né? É, ainda. Há 30 anos a gente junto. Quanto tempo? 31 anos já a gente junto. Caraca. É uma velocidade, né? Meu Deus do céu, Jota. Eu conheço o Jota. Eu ficava brincando com ela. Vem cá, meu diabinho louco. Vem cá e saiu o frevo. Meu Deus. Jota, rapidinho. Davanira. É ela. É tua essa? Não, né? Não, não. Não, não. Davanira foi dessa época, de 86, né? Foi. Davanira é ela. Tira tua. Foi sucesso juntamente com o Diabolouro. Jota Mequiri, manda um abraço para todo mundo. Manda um abraço. Estás morando aonde agora? Em Casa Caiada. Estás morando em Casa Caiada, em Olinda. Minha ex-mulher, Conceição Mirosa. Mãe dos meus filhos. Minha grande amiga mora em Campo Grande. Quero mandar um beijo para ela. Campo Grande. Meus filhos também moram por lá. Michel agora me deu o oitavo neto. Um índiozinho. Raoni. 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 Eu quero mandar um beijinho para ele. Tá legal. Está com 40 dias de nascido. Maravilha. Isso é a felicidade, né? Lógico, meu filho. Por isso que eu digo, o futuro a Deus pertence, meu velho. Vamos levando. Deixa a vida me levar. A vida livre. A vida leva, leva eu. E Tomy Frevo, o ritmo binário mais eletrizante da MPB. E vamos torcer. Que faz no corpo da gente, parafuso, dobradiça, no passo que atiça e bota para mexer. Nasceu e cresceu nas ruas do Recife, no dobrado, no pife, no passo da capoeira. Moleque assanhado, filho da metaleira, trompete, trombone, pandeira e saxofone. Ganhou seu nome no fervor da chaleira. Eita! Obrigado, Jota Miquilo. Obrigado, Baterias Eliá. Obrigado, Agrotecnico. Obrigado, Alafite, Estamparia e Gráfica. Beijo no teu coração. Valeu. Muito obrigado, Hugo. Que maravilha estar aqui com você. Tá bom, né? Gostou da grafitagem? Bom demais. A grafitagem aí. Esse estúdio psicodélico maravilhoso. Nunca mais te ouviu. Uma plasticidade de desenho e pintura. Psicodélico. Nunca mais te ouviu falar de psicodélico. Psicodélico. Pai Paranóico. Tchau. Valeu. Um abraço, galera. Tchau.